Olá seguidores da página São José News, estamos aqui no Hotel Fazenda em São José do Vale do Rio Preto numa sessão incrível da Câmara que hoje está comemorando, no caso amanhã, né? Mas hoje já começa a festa de 36 anos na cidade de São José do Vale do Rio Preto e vamos conversar agora com o nosso prefeito vizinho que está bombando na região, Gutinho, boa noite. Boa noite, Alexandra, boa noite a todos os seguidores aí que acompanham esse belo trabalho que vocês fazem através de São José News, muito obrigado. Então, ele veio aqui para receber também o título, porque é primeiro que está fazendo excelente trabalho, não é porque está fazendo em outras cidades, porque a gente, assim, é muito admirador do seu trabalho, porque é assim, tão jovem e já vem desenvolvendo tantos trabalhos maravilhosos e colocando o areal lá no topo. E isso é um orgulho também para a gente, de ver um jovem prefeito fazendo um trabalho incrível. Então fala um pouquinho para a gente sobre esse ano de 2023 e tudo o que você tem feito. Obrigado, Alexandre, pelo prazer aqui estar podendo falar para vocês sobre o nosso trabalho, sobre essa cidade que é quase uma cidade irmã de São José, né? A gente está junto, o Rio Preto, que dá nome à cidade, que corta a cidade, desemboca em areal e hoje virar cidadão aqui, Rio Petrano, para mim é uma honra. Aumenta a responsabilidade com a cidade, ver tantos amigos aqui, agradecer a vereadora Jaqueline. Mas, sobretudo, falar de areal para mim é sempre uma alegria. São José News acompanhou aí esse ano, foram grandes conquistas, nós lançamos de condomínio industrial lá, com seis fábricas, a fazer também ali, areal, um polo de vinícolas, de anoturismo. Vocês aqui em São José já têm a vinícola Tacinari e começam a se desenhar também para a Serra do Rio. Um turismo que não se tinha, que é um turismo da gastronomia, um turismo do vinho. Você imagina que honra, que alegria para a nossa região. O Rio de Janeiro produziu seus próprios vinhos e ser produzido aqui em São José, em areal. O vinho é um produto que roda o mundo. Então, você imagina você ter amanhã um rótulo de São José na África, em outros continentes, ganhando o mundo. E isso é só o começo, eu acho, de uma bonita história para a região, que gera emprego, gera renda, gera identidade para a região. Eu tenho certeza que, como foi bom para o areal, esse desenvolvimento também do anoturismo aqui com a vinícola Tacinari e outras aí por vir, tenho certeza que vai fazer grande diferença para a nossa região, para o nosso estado. Realmente, assim, vai fazer muita diferença, já está fazendo, porque a gente ouve muito o nome do Gutinho, as pessoas. Muitos surpreenderam, outros ficaram ainda mais encantados, porque é um trabalho muito bonito de poder elevar o município. Porque, assim, areal, a gente sempre gosta de areal, eu sou suspeita para falar, mas, assim, você conseguiu colocar areal num patamar, assim, super elevado com o seu trabalho. Isso que é interessante. Então, São José do Vale do Rio Preto está ganhando, porque é vizinho aqui, né, somos irmãos, e areal com certeza está ganhando ainda muito mais. Bom, o título hoje, com certeza, foi especial, porque você é merecedor desse título, porque, assim, nós aqui de areal, a minha mãe, ela está sempre areal, nos eventos lá, na terceira idade, isso é muito interessante também. Como eu já falei, minha família é lá de areal, então a gente tem o orgulho, né, de falar que temos um prefeito na nossa região, que faz um trabalho incrível, como você tem feito. Então, a gente, São José News, gostaria de parabenizar você, tá? E lembrando que, na próxima semana, a gente vai estar com ele novamente. Hoje foi um breve, sabe, uma breve conversa de tudo que ele ainda tem para falar para a gente, porque a gente quer saber do que vem por aí, né, mais para frente, com certeza, areal vai continuar com o Gutinho firme e forte nesse trabalho. Sem dúvida, e com o São José News lá, acompanhando, compartilhando, divulgando, fazendo esse bonito trabalho que vocês fazem. Sei que foi um ano também de muito trabalho, muita correria, e parabéns para você, para o Braulio, para o Tony, para toda essa equipe aqui do São José News. Fico muito feliz de poder estar com vocês mais uma vez lá na quarta-feira, fazendo aí a retrospectiva do ano. Vamos estar juntos lá, vai ser uma alegria mais uma vez receber vocês. E um beijo para todo mundo de areal, de São José, de Terezópolis, que acompanha vocês aqui através desse lindo trabalho. Olha, para a gente é uma honra, porque a gente está há um bom tempo tentando falar com o Gutinho, e hoje, ufa, conseguimos. Então, muito obrigada, até quarta-feira. Combinado.